Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vira de costas, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, vem, 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 vem Tem B.O. aí, fi? Não, tem B.O. não Não, não Não, posso aperto seu lado Tá pertinho Tá pertinho Cgp ou não, cgp ou por favor? Eu fico aqui Cgp ou não, por favor? Ele foi pra lá ou não? Uou força? Você usa droga? Não. Não? Você marca o quê? Não. Faz parência. Levanta sua calça aí. Tá de boa mesmo? Tô. Você tem matrícula? Tem. Você sabe? Qual a sua matrícula aí? 283... Qual que é o artigo? 121. Que mais? Só. Só esse aí? Só. Quando foi? Em 2002. Que fita que foi esse aí? Como foi? Foi acusado, só que no problema é inocência. Mas você ficou quanto tempo preso? Fiquei 10 anos. 10 anos mano? E foi condenado a quanto? Fui condenado não, fui condenado a absolvente. Não, você foi condenado, você ficou 10 anos preso, você teve condenação mano. Fiquei 10 anos. Então? Ficou devendo 3 anos. Ficou devendo 3? Você puxou 10 fechado? É. É. O resto você assinou? Aham. Estou assinando. Quanto saiu da cadeia? Em... Saí agora. Agora quando mano? 3 meses, 4 meses. 3 meses? Não tá pedido não? Não, não, não. Estou assinando. O... O dia 1º de novembro. Pô é PM2? Matrícula? Desencosta aí. Desencosta aí. 2... 2... 8... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 3... 2... 3... 2... 2... 1... Tem a matrícula de lei, Ropo? Tem a matrícula de lei, Ropo? Olha aqui a sua, Fio. Tem que fazer a pesquisa. Olha aí. Foi preso no quê? 121. É o 288. Você foi só acusado, só. Mas quem ri a pessoa que morreu? Nem sei. Conhece? É sério com a ponta, KS. Como é que policiaram você? Ficamentaram. Quem prendeu você? Polícia civil? Polícia civil ou militar? Eu me dispararam três vezes pela ROCAM. E não me levaram preso, não. Onde você mora? Satélite, Zoom. Quando você foi preso, você morava lá também? Morava lá, moro lá ainda. Com quem você mora lá? Com o meu padrasto e minha tia. Você foi uma pedra? Não, não uso droga nenhuma. Nenhuma? Nenhuma, nenhuma. O que foi que você pagou isso na cabeça aí? Foi um acidente de moto. Faz tempo? Faz. Era molecão? Ficou. Aí ficou com problema ou não? Não, mas ela tá me recuperando. É? Vai tomar remédio? Não, não. Não parei. Você tava indo pra onde agora? Tava indo andando, tava andando. Tava? Pela rua Salomão Gemara. Salomão Gemara, 10 Númeral, Três do Alegre. Próximo da outra. O cara tá armado, assustando. Onde você? Obrigado. Estarei outro local. Estarei outro intrapesente pela via. Quer ver? É um indivíduo aí. Embora pra fazer ele. Negro, alto e magro. Outro e branco. Dei a desce. Estariam todos trajando bermuda em camiseta, pede...